Olá, há 15 anos a ONU estabeleceu oito objetivos de desenvolvimento do milênio para combater a extrema pobreza e melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. Com base na dinâmica gerada por esses objetivos, as Nações Unidas adotam agora uma nova agenda, a do desenvolvimento sustentável. É sobre isso que vamos conversar no NBR Entrevista Especial que você acompanha a partir de agora. Aqui com a gente está o conselheiro Mário Motin, que é chefe da Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações Exteriores. Olá, conselheiro, muito obrigada por receber nossa equipe. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável que são a nova estratégia das Nações Unidas e que foi incorporada pelo Brasil como o restante dos membros das Nações Unidas para os próximos 15 anos como estratégia de promoção do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Bom, antes da nossa conversa a gente vai assistir a um vídeo da ONU Brasil que fala justamente sobre essa nova agenda que foi colocada para os países. Qual foi o mais bem sucedido movimento global contra a pobreza? Os objetivos de desenvolvimento do milênio traçaram poderosos objetivos, estabelecendo ambiciosas metas globais e medindo o progresso para acabar com a pobreza e para melhorar a vida dos mais vulneráveis. Desde 1990, 700 milhões de pessoas a menos vivem na pobreza extrema. Regiões em desenvolvimento alcançaram 91% de matrículas na educação primária. 2 bilhões e 600 milhões tiveram acesso e aprimoraram os recursos de água potável. O número de novos infectados de HIV caiu 40%, mas nós podemos ainda muito mais. Aproveitando o estímulo gerado pelos objetivos de desenvolvimento do milênio, temos a oportunidade de adotar novos objetivos de desenvolvimento sustentável. Juntos, nós podemos construir um mundo melhor e um futuro brilhante. O tempo para agir é agora. 2015 é o ano da ação global. Nós temos essa grande e ambiciosa agenda diante de nós. Com os novos objetivos globais para o desenvolvimento sustentável, nós podemos mais e mais acabar com todas as formas de pobreza e garantir que ninguém seja deixado para trás. Nós podemos mapear um futuro digno para todas as pessoas de todos os países. Juntos, nós podemos transformar o mundo até 2030. Bem, o que mudou com as metas de desenvolvimento do milênio? As metas de desenvolvimento do milênio foram adotadas a partir do ano 2000, com a declaração do milênio, com todos os países das Nações Unidas se comprometendo com um conjunto de oito objetivos que eram voltados para a área social. A área que era considerada emergencial. A erradicação da pobreza, melhores condições de saúde, educação, igualdade de gênero, empoderamento das mulheres. Então, esses eram os temas dos objetivos do milênio. E o mundo, principalmente o mundo em desenvolvimento, empreendeu um grande esforço para cumprimento dessas metas. E os resultados nós conhecemos. Vários países, o Brasil foi uma estrela no cumprimento dos ODM. O Brasil não só cumpriu as metas, como ele superou muitas delas. O Brasil reduziu a pobreza no seu tempo de ODM de mais de quase 30% para 10%. A pobreza extrema hoje está em 4%. Então, o Brasil é um exemplo no cumprimento dos ODM. Mas outros países do mundo tiveram resultados também muito importantes. O que faltou foi recursos para os países mais vulneráveis. Países em conflito, que às vezes têm dificuldade de atrair investimento, que têm problemas para, vamos dizer assim, de governabilidade. Então, esses países têm dificuldades em cumprir as metas e necessitam da cooperação internacional. E como é que foi a construção dessa nova agenda, voltada para o desenvolvimento sustentável? Olha, a diferença, os ODM, como eu te disse, foram muito importantes para o mundo nesses 15 anos que passaram. Mas a forma de concepção dos ODM foi fechada. Foi um grupo de sábios, de técnicos, que conceberam esse planejamento enxuto, vamos dizer assim. Oito objetivos em que o mundo se concentrará para, de forma conjunta, chegar a metas ambiciosas. Na construção dos novos objetivos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17, e que não mais se concentram na área social, mas eles trazem uma nova visão, uma visão integrada de desenvolvimento, em que, se queremos avançar no social, temos também que olhar para o econômico, temos que olhar para o ambiental. Então, a sustentabilidade do desenvolvimento não é só verde, não é só a área ambiental. Tudo tem que ser sustentável. Os programas sociais também têm de ser sustentáveis. Esse novo modelo, com essa nova visão, acho que um outro aspecto que é muito importante ressaltar é que ele foi construído de forma participativa. Não mais os técnicos e sábios reunidos numa salinha fechada, mas ele foi construído em parceria com a sociedade. A sociedade estava presente na sala de negociação, a sociedade conversava com os representantes de governo e a sociedade influía e dizia quais são as suas prioridades. Então, há um grande nível de... Apesar de alguns considerarem que as metas são extremamente ambiciosas, há um grande nível de conforto na própria sociedade, porque ela reconhece nessas metas as suas próprias prioridades. E o tempo para agir agora, como a gente viu no vídeo? Sim. A questão básica aí é que hoje há um reconhecimento coletivo no mundo de que enfrentamos desafios jamais vistos. A mudança do clima, os conflitos internacionais de toda a natureza, a questão humanitária hoje, que a Europa, como ela vai encaminhar a chegada de imigrantes. Então, tudo isso são desafios absolutamente complexos. Os objetivos de desenvolvimento sustentável, nas suas 17 áreas e 169 metas, se nós, nesses próximos 15 anos, conseguimos cumprir esses objetivos, nós estaremos encaminhando esses grandes desafios que o mundo hoje enfrenta. Eles oferecem uma opção, uma oportunidade para que nós melhoremos em conjunto como sociedade. Bem, como você já adiantou para a gente, são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas, que devem ser cumpridas até 2030. A gente vai saber mais na reportagem da TVNBR. Olhando assim, parece um residencial comum, mas essas moradias do Minha Casa Minha Vida já vieram equipadas com uma novidade, o sistema de aquecimento solar. As unidades foram entregues para 50 famílias na cidade de Corumbá, em Goiás. Esse casal foi um dos contemplados. Dona Alzira conta que o sistema aquece a água do chuveiro, considerado um dos principais vilões da conta de luz. O resultado é uma economia de até 30%. Minha luz veio 26,67 centavos. E desse mês agora, não teve gasto para eles entregarm meu talão no momento. Além de vantagens para o bolso, o novo sistema de aquecimento não polui e é obrigatório em todas as moradias da segunda fase do Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, com renda de até 1.600 reais. Se fosse com o chuveiro, eu vi mais cara a luz, aí fica mais difícil. A inovação capaz de unir o desenvolvimento econômico, social e ambiental deve beneficiar quase 900 mil pessoas em todas as regiões do país. A principal vantagem é diminuição na conta de energia dele, né? A pessoa que é o chuveiro é o mais caro hoje em dia e é uma população faixa 1, é uma família que tem renda mensal de 1.600 reais. Então, assim, uma diferença enorme para a família não ter que pagar aquela conta de energia tão cara, né? Garantir o acesso à energia barata, confiável e sustentável é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aprovados pela Organização das Nações Unidas. Ao todo, 169 metas dos chamados ODS devem nortear os países nos próximos 15 anos. Elas giram em torno de temas como dignidade, prosperidade, justiça, saúde, solidariedade e proteção dos ecossistemas, de olho na sustentabilidade econômica e ambiental. Um leque mais abrangente que os oito Objetivos do Milênio, assumidos há 15 anos. Os ODMs, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi essa agenda que foi acordada pelos países em 2000, ela tinha um foco, sobretudo, na erradicação da pobreza extrema e no combate para a fome. Agora, com o Zodé, essa agenda é muito mais ampla, muito mais ambiciosa. Ela envolve outras temáticas e o balanço entre as dimensões social, econômica e ambiental. Além disso, o foco não é apenas aquele um bilhão de pessoas que viviam na pobreza extrema em 2000, mas o foco agora são todos os habitantes do planeta, ou seja, os 7 bilhões de pessoas. Bem, como a gente viu, são metas bem abrangentes, né? A gente vai conseguir cumprir isso? Quer dizer, os países vão conseguir encarar essa missão? É, eu acho que para compreender esse modelo, com essa nova visão que trazem os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu gosto de falar sempre numa frase do Eduardo Galeano, saudoso Eduardo Galeano, quando ele falava de utopia. Os ODS são uma utopia, né? São o que nós gostaríamos de ser em 2030. Nós, eu digo, os 193 países que formam as Nações Unidas, né? Todos declararam que se identificam com essas metas. Então, por que eu falo do Galeano e da utopia? Porque ele dizia, a utopia como o horizonte, né? Cada vez que a gente caminha dois passos em direção ao horizonte, ele se afasta dois passos, né? Então, para que perseguir uma utopia? Para continuar caminhando, é o que dizia o Galeano. E eu acho que isso ilustra muito bem a mecânica desse modelo. Ou seja, erradicar a pobreza totalmente é algo que talvez, do ponto de vista fático, seja quase impossível. Sempre vai haver um desaproveitamento de recursos. Reduzir a igualdade a zero é muito complicado. Mas a ambição dessa meta vai nos forçar a caminhar. E caminhar rápido, acelerar. Então, esse é o nosso objetivo. É sempre ir se aproximando dessa meta. Então, eu acho que, sim, nesse sentido, é possível cumprir essas metas. E o Brasil, um país do tamanho do Brasil, diversificado como é o Brasil, tem grandes potencialidades para, também nos ODS, ser um país de referência. E você acredita que esse período, 15 anos, é suficiente para cumprir essa agenda? 15 anos é tempo para caminhar. Eu acho que, sim, são possíveis grandes avanços. No caso do Brasil, houve um trabalho já inicial de tentar comparar as metas, as 169 metas da agenda internacional, com o que nós já fazemos no Brasil. Que a programação brasileira, o plano plurianual, tem também suas metas. Então, o que a gente conseguiu fazer foi uma... A grande compatibilidade entre as metas que o Brasil sozinho se propõe e as metas internacionais. Isso é o primeiro passo, ou seja, não pode haver, entre esses dois movimentos, contradições. Então, essa parte nós já fazemos, que foi compatibilizar os dois. Ou seja, há uma sobreposição entre as metas internacionais e as metas que o Brasil sozinho se propõe a cumprir em termos de desenvolvimento. Eu acho que o caminho está dado. Agora, como nós vamos trilhar esse caminho, como nós vamos caminhar, é uma outra questão. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente continua. Vamos agora fazer um rápido intervalo. Até já! Música Estamos de volta com o NBR Entrevista Especial, que hoje conversa com o conselheiro Mário Motim. Ele é chefe da Coordenação Geral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações Exteriores. Bem, indicadores vão ajudar no monitoramento do cumprimento dessas novas metas de desenvolvimento sustentável. É o que a gente vai ver agora na reportagem da TVNBR. Essa é a primeira reunião no Brasil sobre o tema, desde que os objetivos de desenvolvimento sustentável entraram em vigor no começo deste ano. Representantes do governo brasileiro e de autoridades ligadas à Organização das Nações Unidas discutiram os instrumentos que vão ser usados para medir os avanços dos países em relação às metas traçadas para os próximos 15 anos. O IBGE está trabalhando junto com o Ministério do Planejamento justamente para que o plano plurianual possa contar com indicadores que sejam integrados a esses indicadores dos ODS. Para que a resposta nacional a esse acordo internacional, ele possa vir construído de todas as instâncias de decisão política, de todas as instâncias de decisão técnica. São 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que estabelecem mais de uma centena de metas nos campos econômico, social e ambiental. As nações devem chegar ao ano de 2030 livres da pobreza e da fome, com acesso universal da população à educação de qualidade, à água, à eletricidade e à alimentação segura, com menos desigualdade e mais preservação ambiental. Foi na Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas sobre o tema, que foi acertado o estabelecimento de metas para a agenda mundial pós-2015. É preciso mudar radicalmente a forma de produzir e consumir, é possível mudar radicalmente a forma de organizar as sociedades e se relacionar com a natureza, ou do contrário, nós pagaremos um preço muito alto, ou continuaremos pagando um preço muito alto por essa negligência. As ações que já são desenvolvidas pelo país contribuem para que o Brasil alcance as novas metas estabelecidas, como a de garantir padrões de produção e de consumo sustentáveis. Aqui nessa área está um exemplo de um sistema de produção totalmente sustentável no campo. A criação do gado acontece no mesmo local onde há a produção de madeira, que pode ser usada para várias finalidades, o que otimiza espaço, recursos e reduz muito o impacto ambiental. Esse é apenas um modelo desse sistema na Embrapa Cerrados, em Brasília, mas essa ideia já tem sido reproduzida Brasil afora. Acredito que isso vai ser uma tendência. O ILPF surgiu em meio a um cenário de aumento da demanda de alimentos, alimentos, de produtos agrícolas em geral, alimentos, produtos madeireiros e bioenergia, mas também no cenário de aumento das demandas ambientais. Bem, você disse que o caminho já está traçado, mas para implementar essas metas de desenvolvimento sustentável depende do quê? É vontade política, recurso financeiro, criatividade? Que avaliação a gente pode fazer? Dos três. Dos três em abundância, eu diria. Porque a vontade política é a pedra fundamental desse processo. Se não houver engajamento, no mais alto nível, nos países, não há objetivos de desenvolvimento sustentável. O Brasil é um exemplo, no caso dos ODM, dos Objetivos do Milênio. O Brasil começou a implementar os Objetivos do Milênio um pouco atrasado, foi em 2003, mas, em compensação, houve aqui dentro, internamente, o entendimento de que essa plataforma combinava absolutamente com as prioridades do país, nacionais. Erradicação da pobreza e da fome, melhoria na área de saúde, educação. Então, nós tivemos uma adesão muito estreita, muito consistente aos Objetivos do Milênio. E isso se deveu à vontade política. Mas, é óbvio que as outras duas questões que tu mencionou, uma, criatividade, como fazer a inovação, é inerente a esse processo. Nós temos que descobrir formas mais sustentáveis, mais lógicas, de fazer as mesmas coisas que a gente faz. Ou seja, são mudança nos nossos padrões de consumo e produção. Essa é uma peça-chave dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, no mês de abril, a ONU promoveu um grande debate com os chefes de Estado e de Governo sobre como implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E, na ocasião, o professor Jeffrey Sachs, que é assessor do candidato democrata Bernie Sanders, ele disse que os países, todos, têm que se engajar com os seus recursos nacionais e, para aqueles países mais vulneráveis, que os recursos não são suficientes, os países mais desenvolvidos têm que dar a sua contribuição. Então, ele chamou a atenção, ele é um norte-americano, falando do seu próprio país, dizendo que há recursos para a cooperação internacional, esses recursos devem ser disponibilizados. Qual deve ser o papel do Brasil frente a esse processo? O Brasil tem um papel muito importante, isso não sou eu quem digo, são os atores envolvidos, porque o Brasil é um país que tem características de país em desenvolvimento, mas também tem características de país em desenvolvimento. Há áreas que a gente já avançou muito. O Brasil foi muito vocal na negociação em relação a como ele achava que deveriam ser esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse papel do Brasil foi reconhecido e hoje o Brasil é o presidente de um comitê de peritos que vai elaborar a forma de a gente avaliar o progresso dos ODS, de medir como nós estamos implementando e quão bem nós estamos implementando, que é a elaboração dos indicadores do desenvolvimento sustentável. O Brasil tem um papel fundamental aí. Bom, a gente viu na reportagem que houve a primeira reunião, enfim, qual é o cronograma daqui para frente? O que aconteceu é que em setembro de 2015, quando se adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os Estados-membros chegaram a acordos sobre os 17 objetivos e as 169 metas, como eu te falei anteriormente. O que que faltou? Um instrumento, uma ferramenta para que nós possamos medir o progresso dessas 169 metas, que são os indicadores, os indicadores do desenvolvimento sustentável. Existe esse grupo de peritos das Nações Unidas, do qual o Brasil faz parte e hoje preside, que chegou já a um consenso sobre 231 indicadores preliminares. Por que preliminares? Porque nós, o Brasil e o mundo inteiro, ainda não dispõem de toda a informação necessária para o acompanhamento, para a medição desses objetivos. Então, um ponto aí que é de consenso é que vai ter de haver um grande esforço para a melhoria dos sistemas estatísticos nos países, no mundo inteiro. E a ONU tem chamado isso, dizendo que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável necessitam de uma revolução em matéria de informação. Então, esse talvez é um desafio do como fazer, mas é um desafio necessário, é um desafio do primeiro momento da implementação dos ODS. O que a gente pode vislumbrar para 2030? É possível unir esses três temas, o social, o econômico, o ambiental? O que a experiência tem mostrado? O primeiro momento é o crucial. É o momento que nós nos organizamos para cumprir essas metas. Nós tivemos oportunidade de trocar ideias com os alemães e eles dizem o primeiro exemplo é de governança. Como cada país vai se estruturar, se organizar para cumprir essas metas. No caso do Brasil, já há um consenso de que vai se criar uma grande comissão nacional, ampla, com o governo e sociedade civil, para discutir e fazer o acompanhamento das metas. Essa foi uma decisão que levou em conta todo o processo de construção dos ODS, que foi um processo inclusivo, participativo. E eu acho que o Brasil, nos últimos anos, evoluiu muito em termos de democracia participativa. Esse, então, é o primeiro desafio do Brasil na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como nós nos organizamos conjuntamente para cumprir esses objetivos. Está certo, conselheiro Mário Motim. Muito obrigada pela sua participação na NBR Entrevista Especial. Obrigada por receber nossa equipe. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e conversar um pouquinho sobre essa iniciativa, que é tão importante, pode ser fundamental para o Brasil e para o resto do mundo nos próximos 15 anos. Com certeza, então, obrigada mais uma vez. Vem outras informações sobre esse assunto no site do Ministério das Relações Exteriores ou, então, na página das Nações Unidas aqui no Brasil. E para rever o programa é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti